A diretoria do Flamengo tenta convencer Felipe Luiz a assumir o time após a possível demissão de Tite, né? E a gente vai falar aqui sobre toda essa situação, toda essa repercussão e muita gente aí inclusive atacando, né? O nosso canal me atacando, né? A gente teve aí Flávio Prado, né? Um jornalista dos mais bairristas que mais atacam o Flamengo, né? Que mais são anti-flamenguistas atacando. A gente teve aí também o jornalista Vene Casagrande falando sobre... Falando sobre... Eles estão gravando aqui também. Falando sobre a questão lá da pergunta pro Tite, né? Na coletiva de imprensa após a derrota do Flamengo para o Penharol. A gente também trazendo aqui outras informações como o Flamengo aí divulgando imagens da assinatura do novo contrato do Maracanã. Também questão, né? De Mundial de Clube, estádios do Mundial, convocações. A gente vai estar falando sobre tudo isso agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que eu viajo com Amiléses. A gente está viajando com Amiléses e a gente está aqui, né? Sempre avisando que o Mundial de Clubs que a gente vai falar, você já pode garantir a pré-reserva em 2025 no Super Mundial. O Flamengo está no Mundial. Então é importante você também garantir a sua presença. E a gente aqui trazendo sempre aí os nossos patrocinadores. Agradecer a Sunset, a Superbet aí que tem até R$ 500 de bônus no primeiro depósito. Também o nosso canal de dicas do Telegram. Então durante o nosso vídeo você vai acompanhar aí todos os QR Codes. A Mais Cabelo, olha só rapaz. Mais Cabelo, né? Tem aí um A Mais Cabelo sempre perto de você. Além disso, a sonora, a acústica. Também o nosso advogado, o Bruno, que faz o seu visto para os Estados Unidos. E resolve as questões também de viagens para vocês. Então você pode estar entrando em contato com os nossos patrocinadores aí no QR Code. E no comentário fixado, lembrando que no canal Paparazzo Rubro Negro você sempre está bem informado. Também no portal paparazzorubronego.com.br você está sempre muito atualizado de tudo o que está acontecendo sobre o Mengão. Bem, vamos lá. A gente tem uma informação aqui importante que saiu que confirma a nossa informação de dias atrás com relação à possível saída do Tite e a efetivação do Felipe Luiz no profissional do Flamengo. A gente teve aí o UOL, através do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a diretoria do Flamengo tentando... Ele trouxe a informação que a gente trouxe que a diretoria tentaria convencer o Felipe Luiz e que estava difícil. Ele agora traz a mesma informação com alguns detalhes que a diretoria do Flamengo está tentando convencer Felipe Luiz a assumir o cargo de técnico no time principal até o fim da temporada. Entretanto, a possibilidade não interessa ao ex-lateral, que atualmente comanda a equipe sub-20 do Rubro Negro. E o principal motivo para a recusa é o atual cenário do Flamengo. Em pouco menos de um ano sendo treinador, Felipe Luiz já tem passagens pelas categorias sub-17 e sub-20. Ele foi subindo. Agora falta pouco para subir profissional. Conquistou o Mundial de Clubes dentro do Maracanã com o Flamengo. Então, a gente tem aí a notícia do Felipe Luiz. E eu vou dizer uma coisa. Ele, queira ou não, ele é funcionário do clube. Ele é funcionário do clube e se assim a diretoria decidir, é óbvio que tem que passar pela aprovação dele. Mas eu acho que é normal. Sempre que o técnico é mandado embora, quem está no sub-20 assume. Então, o Tite sendo mandado embora, que é uma decisão geral e que estava na mesa do Landim, como a gente trouxe desde cedo, e que é uma decisão que está muito perto de acontecer, precisa que o Felipe Luiz aceite assumir, porque senão o Flamengo vai ter que ir atrás de um treinador. O Felipe seria um interino até o final do ano. E aí, início do ano já era normal que ele assumisse ali na pré-temporada, no início de Carioca e tudo mais. Sempre começa com a equipe alternativa. Mas, então, isso pode ser antecipado um pouco. E o Flamengo busca, então, um treinador para 2025. Pode ser o Castro, pode ser quem for. O Flamengo buscando aí um treinador para o ano de 2025. E esse compromisso que o Flamengo tenta com o Felipe Luiz, para que ele seja o interino até o final do ano. Trazer para vocês aqui que a FIFA anunciará os estádios que receberão os jogos do Novo Mundial de Clubes. E aí vai ser bom, porque você vai poder se programar. A possibilidade aí do Flamengo, já pensou em jogar em Orlando Mundial? Então, olha só. Eles vão anunciar neste sábado os estádios que vão receber os jogos do Novo Mundial de Clubes, em 2025, com 32 times, né? O torneio será realizado a cada quatro anos. O anúncio será feito durante uma cerimônia no Central Park, em Nova York, sendo transmitido pelos canais da FIFA e do Global Citizen no YouTube. O Flamengo é um dos três times brasileiros confirmados na competição. Além do Flamengo, Fluminense e Palmeiras também participarão, tá? Então, essas informações aí importantes que a gente está trazendo para vocês. E, inclusive, a gente trazendo aqui também a informação que o Valim Vasconcelos está reunindo aí as assinaturas. E, então, o candidato confirmado à presidência do Flamengo, meu amigo, gente boa, né? O Valim Vasconcelos, candidato confirmado aí, reunindo as assinaturas necessárias para, então, ser candidato à presidência do Flamengo, né? Lembrando que tem um mínimo lá de assinaturas. E o Valim, então, está confirmando a sua candidatura à presidência do Flamengo. Muita gente aí que gosta do Valim, sabe que o Valim foi o cara que começou, né? A administração do Bandeira. Era para ele ser o presidente quando o Bandeira foi. Foi o cara que lá atrás começou tudo, né? Então, ele acabou não entrando para a presidência por alguns requisitos que não cumpriu na época de candidato. Na época que acabou entrando o Bandeira de Melo. E hoje nem se falam, inclusive. Mas quem idealizou tudo naquela época foi o Valim. Foi um dos que idealizou. Estava o Landim. Estava aquele grupo todo no início junto, né? E o Valim, então, está lançando a sua candidatura agora de forma oficial. A gente traz aqui também uma informação importante, né? Com relação aqui à questão do estádio do Maracanã, né? Que o Flamengo, por meio das suas redes sociais, divulgou imagens da assinatura do novo contrato de concessão do Maracanã. Então, está confirmado. O Flamengo foi lá, o Landim foi lá tomar posse, né? A dupla Fla-Flu seguirá administrando o estádio por mais de 20 anos. Estava o Landim, né? Estava o presidente também do Fluminense, né? Mário Bittencourt. E eles, então, assinaram o novo contrato de concessão aí do Maracanã. Praticamente uma tomada de posse ali do Maracanã por parte de Flamengo e Fluminense. Agora eu vou mandar um recado para o jornalista torcedor Flávio Prado. Porque não, de jornalista, eu não sou aleviando como ele, porque eu não vou dizer que ele não é jornalista. Ele é jornalista. Mas ele é jornalista torcedor, porque ele é anti-Flamengo. Ele vive de atacar o Flamengo. Ele vive de atacar os clubes do Rio. Ele é bairrista anti-clubes do Rio. Ele sempre está atacando o Flamengo. Então, ele é mais até torcedor do que eu, porque eu percebo, às vezes, que ele faz umas perseguições aos clubes do Rio, ao Flamengo principalmente. E eu não fico assim com os outros clubes. Então, eu percebo, às vezes, que entre o que ele diz que eu que sou torcedor e outros que ele diz que são torcedores, ele é até muito mais. Então, o Flávio Prado, que hoje está na Jovem Pan. Infelizmente, para o meu amigo Tiago Asmar, pilhado, porque é o pilhado que leva aquele programa nas costas. Porque se fosse pelo Flávio Prado, não tinha audiência nenhuma. Um cara com pouco conhecidos. 100 mil seguidores. Aí, quer aparecer, quer ver se ganha seguidor às custas dos canais maiores, da galera que tem mais engajamento. Foi me acusar que eu não sou jornalista. Aí, eu botei lá no meu Insta, botei lá o Rios. Mostrei o meu diploma, formado em 2001, na Universidade Gama Filho. E ele tem que aturar, ele tem que aguentar, né? Tomar essa na cara. E eu nem precisava me defender. Sabe por quê? Porque as pessoas sabem que eu, no passado, eu tive alguns problemas com o Vener Casagrande, jornalista também que tem canal no YouTube. Hoje está no YouTube, né? É influenciador também, é YouTuber, isso não tem nada de errado. É jornalista e hoje, queira ou não, é um YouTuber também. E faz um trabalho magnífico, faz um trabalho monetizado, ganha o dinheirinho dele normal, de forma honesta. E eu quero agradecer ao Vener, mandar um abraço ao Vener, falar que fiquei muito honrado com a defesa que ele nem precisava fazer. Porque foi, na verdade, ele foi justo comigo, né? O Vener foi muito justo comigo. O Vener, ele falou sobre a questão da minha pergunta para o Tite. E aí o Vener falou uma coisa até muito interessante, eu vou colocar aqui vocês para escutarem. Olha só o que o Vener falou. Vamos ver se vocês escutam aqui. Ah, aquela pergunta que eu acho que todo mundo queria fazer para o técnico Tite. Tite, e a promessa do gol? Para quem não se recorda, após o jogo de ida, 1x0 com o Peral dentro do Maracanã, o Tite disse, não me lembro para qual jornalista, que o time iria criar menos e iria fazer gol. E ele estendeu o dedo para o jornalista e disse, pode me cobrar depois. Beleza, veio o segundo jogo, o Flamengo foi eliminado. E pior, foi eliminado sem fazer um gol sequer. Ou seja, a promessa dele não foi cumprida. Porém, ao ser questionado sobre essa promessa, ele disse o seguinte, eu projetei. Se não é promessa, eu acerto. Sei lá, tudo. Eu projetei. Eu coloquei prometo ou eu projetei. Você está me cobrando e tem todo o direito. Mas eu não prometi. Promessa é uma coisa pá. Faz barulho com a boca, acertando a mão na mesa. E não sou futurista. Eu disse que iríamos colocar isso e era o objetivo criar e fazer. Nesse aspecto, sim. Só que promessa não foi. Projetei? Sim. Trouxe responsabilidade para mim? Sim. Era para fazer gol? Sim. Tudo isso. Só o termo não é. Tite, com todo respeito. A sua resposta foi ridícula. Ridícula. Sem esse joguinho de palavras, você prometeu. Você prometeu. A sua atitude foi de promessa. De fato, você não usou a palavra promessa. Perfeito. Eu prometo. Mas você disse para o jornalista com o dedo, pode me cobrar depois. Isso é uma promessa. Não me vem com esse joguinho de palavras, Tite. Na boa, seria muito melhor da sua parte e eu ia respeitar muito mais se você chega e fala assim, gente, eu prometi, torcida rubro-negra, peço desculpas, fiz uma promessa, não consegui cumprir, infelizmente. Agora a gente vai brigar, agora a gente vai brigar pelo título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Eu convido vocês a irem lá acompanhar no VN na íntegra o vídeo que é muito bom. Uma atitude absurda, eu ia respeitar demais. Mas quem é o VN Casagrande para te respeitar ou não? Eu sei disso. Você nem sabe quem eu sou. A grande verdade é essa, você nem deve me conhecer. Mas eu tenho certeza que a torcida, de uma maneira geral, poderia te respeitar mais. Ou até mesmo as pessoas que estavam presentes, tanto na coletiva, no jogo de ida, quanto na coletiva do jogo da volta. Inclusive, aí entra a discussão com o Gabriel Paparazzo, jornalista. Ele é jornalista. Ele é jornalista. Ele é formado. Ele tem diploma. Gente, eu não estou aqui defendendo o Gabriel Paparazzo porque ele é meu amigo pessoal. Todo mundo sabe que a gente já teve os nossos problemas. Isso aí é público. Eu não sou amigo pessoal dele. Eu não saio para jantar com o Gabriel Paparazzo. Eu não saio para almoçar. A gente tem uma ótima relação. Uma ótima relação. Inclusive, um abraço para ele aqui. O que ele fez? Igualmente. Tite, eu vejo muita gente questionando, falando, ah, que postura terrível. Gente, cada um tem sua opinião sobre a sua postura. O que eu não acho correto é dizer, ah, o youtuber, o influenciador, não. Ele pode ser youtuber, ele pode ser influenciador, mas ele também é jornalista. Assim como eu, eu tenho meu canal no YouTube. Eu posso ser... Eu não me considero influenciador, mas muita gente me considera. Ah, então perdão, Vener. Beleza. Muita gente muda estilo de vida por conta das minhas atitudes. Então, de certa forma, eu influencio. E que bom que é de maneira positiva. Eu também sou youtuber. Eu tenho aqui o meu canal. É isso aí, youtuber, não digo influenciador. Mas eu também sou jornalista. E na boa, quem sou eu para criticar uma pergunta de uma pessoa? Isso está muito chato. Eu vejo vários jornalistas criticando perguntas de outros jornalistas. Gente, quer fazer uma pergunta? Vai lá e faça a pergunta. Eu não vou criticar nenhuma pergunta de ninguém. Eu posso não gostar, mas eu vou guardar para mim. Eu vou ficar criticando publicamente um jornalista que fez uma pergunta? Não... Se eu quero fazer uma pergunta e que eu ache uma pergunta contundente, é o que vá para a entrevista coletiva e faça a pergunta. Então, independentemente se gostou ou não da atitude do Gabriel Paparazzi, do jornalista Gabriel Paparazzi, fica aqui o meu respeito a ele. Obrigado. Ele teve uma atitude que muita gente gostaria de fazer, de cobrar o técnico Tite, porque o Tite havia dito, pode me cobrar depois. Embora não tenha sido para ele, mas o Tite disse publicamente. disse numa entrevista coletiva, pode me cobrar depois. E ele foi cobrado. Se a atitude do Gabriel Paparazzi, ou a forma como o Gabriel Paparazzi cobrou ou não, cobrou de maneira correta ou não, isso aí é a visão de vocês. O que eu não acho justo é menosprezar o jornalista dizendo que ele é influenciador e youtuber. repito, ele pode ser isso tudo além de jornalista, que ele é. Eu sei que ele tem um diploma. Ele é formado. Assim como eu. Tem gente que trabalha com isso e não tem um diploma. E aí? E aí? Tem gente que, enfim, deve sentar numa mesa de debate, em programa grande, que não deve ter um diploma de jornalista. Porque não é obrigado, enfim, é uma lei, mas fica aqui o meu respeito ao Gabriel Paparazzi. Obrigado, Vini. Meu respeito. Agora, a forma como ele falou, se foi certo, se foi errado, isso aí fica a critério de vocês avaliarem. O que eu não acho correto é menosprezar o profissional o chamando de influencer e youtuber, como se isso fosse ruim. Não, isso é bom demais, pô. Isso é bom demais. Todo mundo quer ser a verdade essa. Só que poucos conseguem. Dito isso, vamos para a próxima informação. Então, foi muito bem aí o Vener. Ele até ia continuar falando que o Fabrício Bruno lamentou demais. Chega aí, Rafa. Que o Fabrício Bruno lamentou demais a eliminação. Disse que o jogo foi bom, esse de ontem, mas o que comprometeu o Flamengo foi o jogo do Rio de Janeiro. Mas eu quero ainda falar com o Rafa aqui sobre o que o Vener estava falando. Porque o Rafa estava do meu lado. A gente entrou junto. A gente, quando chega para ir para a coletiva, está a torcida do Penharol toda dentro da zona mista. Não sei por que deixaram aquilo acontecer. E a gente não conseguia entrar na sala da coletiva. A gente ficou um tempão preso ali fora. Quando a gente entrou, eles viram a gente. Eu ainda tentei levantar a mão para pegar o microfone, para pedir o microfone. e eles deixaram o Tite levantar e sair da sala sem que a gente fizesse a nossa pergunta. O Rafa me olhou. Ele sabe como eu sou, que eu não viajei. A gente gastou aos tubos para estar aqui para a gente não fazer uma pergunta na coletiva, que eu acho um absurdo. Um absurdo. Os mesmos que estão lá com a bundinha sentada na cadeira na ESPN e companhia, no ar-condicionado, não gastaram. Viajam quando a empresa decide botar para viajar, quando a empresa decide pagar alguma coisa. Tem carteira assinada ou são PJ, mas de qualquer forma tem subordinação. A gente não. A gente paga nossos gastos, a gente tem que viajar. E eu e o Rafa, a gente queria ter uma pergunta, ou um ou outro, um dos dois. Porque a gente viaja junto, a gente se ajuda. E eu fiz a pergunta porque a gente não sabia. Você sabia da pergunta do Fred Gomes? Não sabia. A gente chegou depois por conta do tumulto que estava ali na zona mista, na coletiva de imprensa. Muitos familiares, jogadores do Penharol. Torcedores também. Estava com comemoração ali, generalizada, e a gente, quando a gente chegou, o Tite já tinha levantado da mesa. E aí eu queria, aqui no seu canal, te parabenizar pela tua postura. Acho que todo torcedor gostaria de estar ali questionando o Tite, né? Por que ele prometeu que o Flamengo criaria mais e faria gol no Uruguai? A forma que ele falou foi uma promessa. A forma que ele falou porque ele falou podem me cobrar. E o paparazzo foi cobrar, né? Porque realmente o Flamengo não fez o gol. E aí viralizou, parabenizar o jornalista Vênia Casagrande, que assim como nós, ele é jornalista e também tem canal de YouTube. Eu até falei, somos todos influenciadores. A gente não gosta da forma pejorativa que chamam a gente de influenciador. Ah, é um influenciadorzinho. Exatamente. Eu acho que é mais essa questão aí de inveja, né? De não poder estar nos jogos do Flamengo, de não poder estar fazendo pergunta, trabalhando com o que a gente gosta, com o que a gente ama e não atrás de um, de uma câmera, num ar-condicionado, dependendo de uma CLT, enfim. Então cada um faz o que quer, o que gosta e o que tem capacidade. Então eu queria te parabenizar aí, você foi muito cirúrgico. A torcida do Flamengo está do seu lado, não tenha dúvida. A gente tem um pensamento muito parecido, nós somos amigos e irmãos, então a gente tem um pensamento muito parecido. Eu estou do teu lado, pode contar comigo aí para o que deve vir. Estamos juntos sempre, irmão. Queria te perguntar uma coisa aqui sobre a sua opinião do Felipe Luiz. Você acha que ele vai acabar aceitando? Eu acho que ele vai acabar aceitando. Olha, para mim é a melhor opção ter o Felipe Luiz até dezembro. Sem pressão. Sem pressão, sem nada. Obviamente, se a diretoria não conseguir um técnico tão bom como conseguiu com o Dorival Júnior, e foram os seis meses mais felizes da vida do Dorival e daqueles jogadores e da torcida também, eu acho que ele tem que ficar com o Felipe Luiz até dezembro. Agora, a questão é, o Felipe Luiz ele não está muito querendo aceitar por conta da configuração, como está sendo feito, o Tite está sendo rifado nesse momento, o Landinho é o único que segura ele ainda e o Felipe ele está meio pensativo. Mas eu acho que seria a melhor solução nesse momento para o Flamengo. O Rafla, e o Arrascaia tem? Ele se posicionou lá no Instagram dele, será que é por causa das declarações dos jogadores, da declaração lá de dirigente do Penharol, falando que está há 15 dias conversando com ele, até a Raíza trouxe, que saiu na rádio de lá, será que tem a ver com a questão do time do coração dele, ele já deixou algumas vezes claro que ele quer jogar no Penharol, por que será que o Arrascaia postou aquilo, se tiver como dar um toque, o que foi que o Arrascaia falou? Olha, quando a água começa a bater no bumbum, aí eles ficam preocupados, porque realmente teve essa questão dos uruguaios tratarem muito bem o presidente do Penharol no Rio de Janeiro, quando teve o primeiro jogo, e aqui o presidente do Penharol colocou camarote para os familiares dos uruguaios, mas foi um tratamento diferenciado, e muitos sabem da ligação que o Arrasca tem com o Penharol, não só o Arrasca, mas o Nipo, o Varela, enfim, e aí a torcida começou a pressionar, porque o Arrascaia não cobrava falta, não cobrava escanteio, bola parada, ele não batia, chute, ele isolava, então realmente foi complicado ver o Arrascaia atuando contra o Penharol, um clube que ele tem uma ligação, isso já foi falado em outras oportunidades, que ele quer jogar no Penharol antes de encerrar a carreira, e pegou mal porra, porque a gente foi eliminado por Penharol, e aí ele teve que lançar a nota oficial dizendo que desde criança sonhou em jogar, ganhar Libertadores, e que sempre fala ou você é Flamengo ou você é contra o Flamengo, e ele escolheu ser Flamengo, mas jogador de futebol é isso, ele é Flamengo enquanto ele está no Flamengo, depois ele é Bangu, América, Penharol, Corinthians, enfim, então tem muito isso, não se fazem mais jogadores como antigamente, Leandro Peixe Frito que só jogou no Flamengo, vários jogadores só com identificação com o clube, isso aí acabou, não existe, agora o Arrasca vai precisar mostrar para ser titular, porque o Matheus Gonçalves foi melhor do que ele em poucos minutos. E você acha que a torcida ficou um pouco chateada com o que aconteceu? Ah, eu acho que o torcedor, e tem todo o direito, ganha um salário astronômico, está muito tempo devendo, ele e o De La Cruz também, muito tempo devendo, desde 2019, Papa, esses jogadores adotaram um ar de soberba, e acharam que já conquistaram tudo e não precisam mais. Dá para botar culpa só em diretoria, técnico, porque os jogadores também têm a sua parcela de culpa. Ah, os jogadores foram incompetentes nesses dois duelos contra o Peirol, pouco chutaram no gol e sequer fizeram o gol. Então, quer dizer, tem muito a incompetência também dos atletas, muita firulinha, toquinho de calcanhar, letra, tem que chegar, igual o videogame dentro da área, porra, chuta de fora da área, faz o gol, tenta, busca. E nós estamos aonde? Nós estamos aqui no, isso aqui é Rio, né? Rio La Plata. Rio La Plata. Tavessia de Colônia, como é que é? Colônia do Sacramento e Buenos Aires. É, Colônia do Sacramento é uma cidade. Vamos lá jantar com o Mancuso, o Alejandro Mancuso, né? Tentar dar uma aliviada, comer um churrasquinho, porque o Flamengo fez a gente sofrer dessa vez. É, e os jogadores que estiveram ontem em campo, Dirigente, todo mundo pegaram, já tinha em particular. Chegaram rapidinho no Brasil. Já estão, chegaram de madrugada. A gente pula as horas e meia de ônibus, barco, fica aqui até amanhã, só vamos chegar sábado à noite nas nossas casas, pra vocês terem uma ideia. Isso é porque a gente é bancado pelo clube, que falam muito, isso é porque a gente paga barato, porque a gente paga do nosso bolso, aí tem que pagar travessia de barco, ônibus. Os caras que estão lá com a bundinha sentada no sofá, na emissora lá, não querem, né? Torcedor que está na estrada nesse momento. Tem. Vai levar dois dias pra chegar. Inclusive, eu quero dar um recado aqui pras organizadas do Flamengo, que vieram, fizeram a sua parte, né? A dificuldade que é com hoje a situação financeira, pegaram 48 horas de estrada, né? Todo o nosso respeito aqui às organizadas do Flamengo, parabéns, vieram, lutaram, né? Eu sempre tirei o meu chapéu, o meu boné pras organizadas, eu sempre dei moral no sentido de apoiar o Flamengo, é um apoio incondicional, os caras deixam de ficar com as famílias. Antes do jogo, foram lá no Ninho apoiar, fizeram, fizeram aeroapoio também. É, vocês acham bonito, vocês, é, falam, nossa, olha a torcida do Flamengo, a festa que faz nos aeroflás, né? Tem aí, os torcedores que sobem em cima do ônibus, é um negócio de maluco, a torcida do Flamengo empurra o Flamengo nessa caminhada, e são as torcidas organizadas que fazem isso, às vezes, do bolso, né? Lutando, mó suor, os caras estão aí, na estrada, no ônibus, porque vieram apoiar, eles seguem a risca, onde estiver, estarei, por isso que eu bato palma para todas as torcidas organizadas do Flamengo. E apoiam na hora que tinha que apoiar, que era o Flamengo precisando, se os jogadores não honraram, o Tite não honrou, beleza, mas as organizadas honraram. E cobraram, porque o desembarque do Flamengo, nós tivemos alguns torcedores lá, recebendo, e jogaram pipoca no ônibus, que é o time de pipoca, time pipoqueiro, time que pipoca é isso. E foi certo, porque quem cobra agressão, briga, está errado. Melhor a humilhação, jogar pipoca para mim, no meu entender, foi certo. O que quem foi lá da organizada estava certo. Bater, quebrar vidro, isso aí não se estimula. O que se estimula é isso aí, protesto pacífico, jogar pipoca para eles entenderem que eles são pipoqueiros. É isso. É isso aí, time de pipoca, time de milhões, futebol de centavos. Exatamente, estamos juntos, um grande abraço. Olha o visual. Olha isso. Estamos chegando, estamos chegando em Buenos Aires de volta para a gente voltar para o Brasil. Infelizmente, com um péssimo resultado.